que se faça a luz. Estamos aqui no quarto da Dani Nobre. O que será que iremos fazer? Hein? 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 Que quarto mais escuro, meu Deus. Vou abrir aqui. Salve, salve, galera. Eu sou o Boto PC, começando mais um vídeo aqui no canal. É, bom, vocês viram que eu estou no quarto da Dani. E hoje é uma cobrança. Irá ser uma vingança. Rapaziada, é o seguinte, mano, o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma trollagem. Ah, o vídeo do vídeo foi tão gostoso. Foi, viado. Vou esperar que você terminasse o vídeo e daqui a pouco eu vou voltar aqui que eu preciso do seu ajuda. Eu não quero saber de você. Você é muito pertinente. Tá afrontando, né? Não tô, não. Rapaziada, a Dani jogou minha cama na piscina, mano. A Dani jogou minha cama na piscina. O gordo tá botando agora a cama, ó. Ó. Bom, vocês viram ali que o gordo tá botando a minha cama ali no lugar. Por quê, mano? Porque a Dani, ela, a Dani, bandida, bandidim. Que ela tava quieta até agora. Agora começou a incomodar e eu já vou, ó. Eu sou maroto na parada mesmo. O que ela fez? Ela jogou nossas camas na piscina. A do Bruno, inclusive, tá lá já, ó. A do Bruno, inclusive, tá lá, ó. Entendeu? A do Bruno, a Dani, sai fora. Então, mano, eu vou fazer uma trollagem no quarto dela. Agora ela mexeu com o rei da trollagem. Vou chamar o meu escudeiro. Gordinho? Gordinho? Que demora, viado. Gordinho, é o seguinte. A Dani jogou a minha cama na piscina, você viu? Vi. Coidava bem aí, Dani. Eu odiei isso. Eu também. Se eu jogar o guarda-roupa dela, sabe que ela vai gostar? Ela não vai gostar, mas... Uma guarda-roupa empregada ali. É. É o seguinte, mano, a gente vai fazer uma trollagem com ela, eu preciso da tua ajuda. Sim. Vai lá no porta-malas do meu carro e pega uma caixa que eu tenho cheio de coisas e vem pra cá correndo. Correndo? Muito rápido. Tá. Muito rápido. Vai lá de uma vez, garraçada. Mano, vocês vão ver a trollagem que eu vou fazer com a Dani, mano. Ela não vai conseguir entrar no quarto dela. Melhor de tudo, ela vai. Mas ela vai se lascar muito. Entendeu? Que demora esse gordão. Vem de uma vez. Cheguei. Não, viado. O que que tu tá jogando isso na cama? Cama dela. É, a cama dela não dá nada. Quem manda que é malandro. É o líder. Segura aqui. Rapaziada. Esse aqui, gordo. Nossa, tu cagou tudo no quartel. Seguinte, rapaziada. Aqui eu tenho uma caixa de... O que que precisa disso aqui, gordo? Ratoeiras. Nós vamos montar todas essas ratoeiras. Eu não vou montar. Vai, me ajudar. A gente vai montar todas essas ratoeiras. Caraca. A gente vai montar todas essas ratoeiras. E vamos botar todas essas ratoeiras. No chão do quarto dela. Encher. Encher. Você me ajuda? Ajuda. Ela não vai conseguir entrar no quarto dela. E outra. Se ela conseguir entrar no quarto dela, ela vai estourar e tudo isso aí. Ela vai se lascar. Vai mesmo. Bora lá? Você agarra, arranca o dedo. Que coisa boa, né? Tem que arrancar mesmo. Como é isso aqui? Hã? Como é isso aqui? Nossa, agora é por cima isso aqui. Isso. Agora bota aqui. E não. Isso daí. Tipo. Aqui assim. Isso. Segura com o dedão. Agora bota no buraquinho ali. Isso. Agora isso. E daí se faz... Tipo, pra desarmar, você sabe como é que desarma, né? Não. Não? É muito fácil. Bota a mão nesse botão aqui. Aí. Que burro. Dá zero pra ele. Desarmou. Vai. É burro. Esse é o cachorro. Vem aqui que nós vamos armar. Mano, é o seguinte. Vamos armar todas essas ratoeiras aqui. Eu acredito que deve ter umas 500 ratoeiras. É muita ratoeira aí. Muita ratoeira. O que que foi? Ficou roxo aqui. Bem feito, mano. Bora lá fazer esse outro live. Ó, galera. Eu cheguei aqui do nada. E bota. Parabéns. Você me deu a ideia, mano. É verdade. Parabéns. Não, eu te dei a ideia, mas tá fazendo. Tem que fazer. Alguém tem que trabalhar aqui. Ó, mano. A Dani não vai conseguir entrar no quarto, velho. Olha o lagunha. Meu Deus do céu. Olha isso, galera. Cheio de ratoeira no quarto da Dani, mano. E todas armadas. Só aquela ali que a gente desarmou, né, bota? Olha a merda acontecendo, ó. Mano, é complicado mexer com essas coisas aqui, velho. Lógico que é. É difícil, mano. Tem medo de pegar o dedo do cara. E ela vai ter que tirar, né, mano. Todas daqui. Todas daqui. Eu não vou tirar nada. Ela vai ter que se vire. Eu não tive que tirar a minha cama dentro da piscina. Verdade. E a minha também tava lá. O que que eu faço com ela, mano? A tua tá lá. Não, com a Dani. Mata mesmo. Vou pegar a ratoeira aí, parça. Ó, vou guardar. Olha a sua armada, bota a mão. Olha lá, olha a merda dele pegar uma, velho. Caramba, ia quebrar o meu dedo. E ela pegou a armada. Eu não vi, ele ficou. Olha aqui, olha aqui. Aí eu fiquei distraído. Pegou uma armada, hein? Tá ali, velho. Seguinte, vamos botar essas ratoeiras aqui, ó. Que tá aqui. Vai pra lá. Vai pra lá. Vai pra lá. É, pra trancar. É, pra trancar essa aqui? É isso. É, entendeu? Entendi. Tá contigo aí, pai. Tá. Rapaziada, é o seguinte. Ah, bota aí, é ruim. Bruno, é ruim, não. Ela jogou nossas camas na piscina, velho. Que ruim que pular aqui, ó, velho. O cara tem que ficar pulando. Ó, mostra o meu quarto, mostra o meu quarto. Ó, o cara tem que ficar pulando. Gordo, termina de montar aí? Tá, até. Olha só que ruim, ó. Ruizão pular aí. Oi. Nossa, teu quarto tá feio, hein, Bruno? Ah, eu só não tenho cama. O gordo tá estando nessa toeira, ó. Eu tô nessa toeira. Teu quarto só não tem cama, mano. Mas tá da hora. Mano. Tem porta? Esse quarto aqui eu já fiz tanta coisa. Pra quem tá chegando agora no canal, bota as tampas. Enche de barro. Tranquei a parede de tirose aqui. É... Fiz a floresta. Fiz a floresta. Fiz churrasco. Churrasco. Deu briga aqui dentro. Bombadão. Jogou toda a poeira do meu quarto aqui. É, joguei as... Meu, fiz tanta coisa nesse quarto aqui que nem... Ah, mano, nem sei mais o que fazer, Bruno. Agora chegou a hora da Dani. Então, agora a Dani vai ser natal. Dani, você vai ficar. Ó, o meu quarto tá mais ou menos... O maior problema que ficou minha cama, ó. Tô toda embarrada, velho. E a do Bruno também. Tô lá fora, tô toda embarrada. Nossa, ó. Ele vai acabar sendo natal, mano. O que que foi, gordo? O que que foi? E a viagem vai estourar até o dedo me sair ainda. Tira aqui. Deixa eu ver. Ai, tá doendo, tá doendo. Vai, deixa eu ver a marca. Deixa eu ver. Aqui, ó. Eu vou te ajudar. Filma aí, então. Não, o cara é... O gordo é que nem criança, meu amigo. Ó, essas aqui tem que botar ela pra cá, gordo. Cuidado. Porque ela não pode entrar no gordo. Ah, gordo, volta a pouco, só. Zona furioso. Bota no chão, meu amigo. Não. Ah, não. Vai confiar na dela. Você que é magro. Aonde? Deixa eu ver a marca. E o gordo é assim que tem que fazer transo. Tá bom? Ah, mano. Ó, ó. Aonde? Não, não, não. Não, não, não. É isso aí, né, galera. Rapaziada, é o seguinte, bora. Então é isso aí, ó. Olha, bastante ratoeira. Gordo, eu quero que tu tire isso daqui e bote mais pra porta. Tá. Pra não poder entrar mesmo. Tá ligado? Galera, é o seguinte. Provavelmente a gente vai gravar esse vídeo amanhã. Eu vou deixar trancado o quarto. Porque tem um gato que tá andando aqui dentro, né? E eu tô com medo de prenderir esse gato. Tem, você já viu o quarto lindo ali? Tá cheio de pegada, né? E eu tô com medo de pegar o gato, velho. Tá ligado? Se eu pegar o gato, o que que dá, gordo? Miau. Não, dá processo, mano. Tá ligado? O gato na ratoeira. Então é isso aí, mano. Vai jogando, ó. Falta mais armar mais aquela árvore. Tá vendo o meio ali? Uhum. Falta armar aquela ali. Isso aí. O resto trazer pra cá. Bora. Bora que eu vou ver você. A galera quer ver. Vai, a galera quer ver. Eu apertei meu dedo já. Vai que a galera quer ver. Essa era aqui? É. Tem que levar essas aí pra lá. Bora. Até eu já vou fechar essa porta, né, Bruno? O que que foi aí? O Bruno fica dando risada ali, ó. Fala loja de enviado. Olha, eu vou... Tchá! Eu vou... Não, para. Eu vou fechando essa porta aqui, ó. Vou deixar... Tiktok influencers digital. Ela não... Ó, aqui ela não vai poder entrar por aqui, ó. Isso aqui dá mais trabalho do que... Puxar... É... Arroz e feijão. Você quer puxar arroz e feijão? Não. Mano, tá muita ratoeira, viata. Vai ser ruim dela passar aqui. Ainda mais que ela tem o pé 43. Sabe disso, né? Mano, ela não vai conseguir... Uia! Uia, mano! Pega no meu calcanhar. Vai pegar no calcanhar. Você também não tá conseguindo passar aí, velho. Não. Ó, falta isso aqui, hein, Gabriel. E aquela ali também, ó. Mano, essa trolagem... Legal, né? Eu falei, imagina chegar aqui amanhã os seis ratos. Se eu... Te dou cinco rabos de chupar no meu dedo. Cinco? Cinco. É. Por vinte, eu sou. Nossa, Bruno, tu arrotou. Vem com cheiro de salsicha. Tá comendo salame? Tá. Vai, gordo. Vai que ela ergueira. Você aí, bota pro chão. Tá vendo, teu? Bota aqui, ó. Obrigado, velho. Vai lá, vai. Vai pra lá. Vamos terminar aí. Ah, Leandro, leva o pronto pra lá. Vou levar, vou levar a termina aí. Rapaziada, olha o tanto de ratoeira que tem no quarto da Dani. Vai ficar top, né? Vai. Ela vai pirar. Pronto, bordo. Que sufoco que deu pra lá. Como é que tá teus dedos, deixa eu ver. Tá louco, tudo estourado. Tá tudo roxo, viado. Os dedos do bordo, cara. De tanto pegar a ratoeira. Vai lá, mano, né? Eu só um pegou aqui, ó. Dói pra caramba. Dói pra caramba. Mal como é que ela ficou, galera. Ficou o quarto da Dani. Ficou assim, ó. Olha aí. Cheio de ratoeira. Cheio, cheio de ratoeira. E agora, amanhã, quando ela chegar aqui, eu vou pegar alguma coisa dela e me jogar em cima da cama. Tá ligado? Pra ela ter que me pegar. Entendeu? Vamos fechar a porta? Tá top, né? Ficou da hora, né, mano? Bora fechar a porta? Bora. Então é isso aí. E, galera, é o seguinte. Gente, se você tiver umas ideias massas de trollagem, eu vou trollar a Dani. O Bruno, bota aqui, mano. Bota aqui nos comentários que eu vou estar lendo tudo, mano. Porque eu preciso de ideias, velho. Eu quero a Dani, eu quero essa canela. Legal que ela jogou minha cama na piscina, mano. Fechou? Então, esperem a próxima reação dela. A hora que ela chegar e ver o quarto dela cheio de ratoeira. Fechou? Vou pegar o Mickey aqui. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Até nóis. Tchau.